Vamos para a sétima luta da noite, Marcos Inhane contra Lucas Campos, grande luta para você acompanhar ao vivo com a gente, categoria até 77 quilos. Os lutadores mais pesados até aqui das lutas que a gente acompanhou, tivemos lutas no 61, no 70, no 66, agora vamos com 77, tivemos a última luta no 57 também. Agora a luta na categoria 77 quilos, lembrando que o Marcos Inhane já começa a luta com menos um ponto, Romain Laurita. Perfeito, como você bem observou, o Inhane ontem não bateu o peso, ficou um quilo acima do limite dos aproximadamente 77 quilos, com isso ele é descontado um ponto, o que apimenta ainda mais o combate, ele já começa um passo atrás, tem que correr atrás do prejuízo. Zinhane, corneiro amarelo, Lucas, corneiro verde, vamos para o chão os dois lutadores. Bela queda, foi bem demais ali, uma queda meio de sacrifício, o Zinhane que é um atleta que está invicto, desconhece a derrota, já conseguiu essa bela queda, como a gente já frisou. Foi penalizado com menos um ponto por não bater, não cumprir seu compromisso com a balança ontem, então tem que correr atrás do prejuízo, tem que dar um gás a mais. Vai para cima o Zinhane, seria bom ele já vencer o primeiro round, fazer um 10x9 para já zerar a pontuação. Mas quem está botando pressão aí nesse momento é justamente o Zinhane, está por baixo ali, o Lucas Campos. Vai tentando o giro ali, o Lucas. É, tentou explodir, mas mostrou que está com o jiu-jitsu justo o Zinhane, já chegou na montada. Bom momento para ele aí, tem mais de três minutos para trabalhar essa posição. Montou, hein? Montou o Marcos, vai tentando explodir para sair dali o Lucas. Luta é boa demais para você que nos acompanha ao vivo com o Jungle Fight 107. Situação bem ruim ali do Lucas. Se o Marcos souber trabalhar, hein? Se ele souber trabalhar, ó, já vai para as costas. É, o Lucas usou bem a grade ali, botou os pés na grade, acabou usando ali para empurrar e sair daquela posição ingrata, mas é muito sólido por cima o Marcos Zinhane, vai estabilizando muito bem essa montada. Com muito tempo ainda para trabalhar nessa situação privilegiada, o Marcos Zinhane. Ele vem para cima. Vai pegar o triângulo, hein? Vamos ver se ele vai conseguir a finalização. Ih, escapulhou a cabeça. Vai batendo, vai machucando, vai pontuando o Marcos Zinhane. Vai tentando mais um bom momento para quem sabe conseguir ali a finalização. É, o Lucas, início de luta, primeiro round, estava forte, explosivo, conseguiu tirar a cabeça da linha Marra e se safa desse primeiro mau momento. Vamos indo para os dois minutos finais. Primeiro round, hein? Ó quem vem para cima agora, o Lucas, hein? Saiu dali daquela posição ruim, hein? O Lucas, eles voltam para a posição de trocação, só que o Lucas já está com um corte ali. É, está com um corte, eu estou sentindo que ele já deu uma cansada, viu, Guilherme? É. Acho que essa luta não vai para três altos, não, hein? Zinhane, veio para cima, chute rondado do Lucas. Estou sentindo cheirinho de nocaute ou finalização. É, o Zinhane é favorito, como eu já disse, é um atleta que está invicto na carreira. Ao contrário do Lucas, que tem um cartel negativo, tem que correr atrás do prejuízo para melhorar seu cartel. Primeiro round, bastante movimentado. Eles vão para a trocação franca. Solta o golpe ali, vem no cruzado do Lucas, chute alto dele também. Vem para mais um chute ali, o Lucas cansou já no primeiro round, é o que citou o Laurito. É, o Lucas está indo muito na emoção, Guilherme. Ele está ali agressivo, indo para frente, mas tem que ficar um pouco mais tranquilo, né? Ainda está um pouco adrenalizado, eu sinto que ele está muito tenso. Vai para cima ali o Lucas. Já vai gastando toda a sua estamina no primeiro round, mas vai com um coração gigante. É, vai que conecta, né? É. Porque esses atletas bateram 77 quilos ontem. Hoje, certamente, com 85 quilos já devidamente reidratados, né? Então, poder de nocaute aí nas mãos. Vai buscando ali um nocaute o Lucas. O Marcos Zinhane vai controlando a luta. Menos de um minuto agora para terminar. Dá uma respiradinha ali o Lucas. O Marcos Zinhane vai para cima. Que isso, hein? Chute diferenciado ali do Lucas. É tipo o Hadouken. É. Diferenciado ali o Lucas, hein? Que isso, hein? Meteu um chute ali de cancanhar. Só que aquela também, né? Esse tipo de golpe cansa também. Ele está, claramente, não para tudo ou nada. Está soltando ali os pombos sem asa, os chutes acrobáticos. Se conectar é um abraço. Mas, claramente, já morreu no gás e estamos no primeiro round ainda. É. O Marcos Zinhane vai controlando melhor. Vamos ver. Vai terminar o primeiro round de luta. O primeiro round já foi para a conta para você. Que confere as emoções do Jungle Fight com a gente. Vamos para o segundo round. Muito obrigado a todo mundo que acompanha a nossa transmissão ao vivo. Para todo o Brasil e o mundo. Vocês vão dando um verdadeiro show. Abraço para a galera que está no canal. No YouTube. Pessoal participando no YouTube também. Quem está no YouTube, deixa o like aí. Curte o vídeo. O seu like é muito importante. Solta o dedo no like. Participe conosco pelo chat também. Interaja conosco no chat, no YouTube também. Faça a transmissão com a gente. Manda aí de qual cidade você nos acompanha. Curtindo a nossa transmissão. O Gustavo está com a gente. O Leandro Andrade. A Ana Paula. Muita gente participando conosco. O Darlesson Santos. João Albani. O Everton Wallace. Lucas Lima. O pessoal vai dando show aqui na nossa transmissão. Vamos para o segundo round. Romano Aurito. Enquanto você dava moral a quem nos dá moral. A gente ia assistir aí os melhores momentos desse primeiro round. Do 10 a 9 a favor do Marcos Janine. Porém, ele tinha sido penalizado com menos um ponto por conta da pesagem ontem. Que ele não honrou seu compromisso com a balança. Então, nesse momento, luta empatada. Primeiro round 9 a 9. Tudo igual. É como se a gente começasse a contar daqui para frente. Então, zerou, né? Zerou, exato. Fez 10 a 9 o Marcos Janine. Que começou a luta com menos um quilo. Então, zerou. Bota aí. 9 a 9. Está empatada a luta. Vamos ver agora para frente. Opinião para você do Romano Aurito. Você está com a minha narração, Guilherme Maga. Juntos com o Jungle 107. Jungle Party. Que depois da pandemia. Teve eventos aqui em São Paulo. Jungle voltou às origens. Foi para Manaus. Tivemos também evento em Santa Luzia, Minas Gerais. Agora de volta ao estado de São Paulo. O Jungle Fight. Se movimenta bastante ali o Lucas. Vai controlando o centro do queijo. O Marcos Zinhani que consegue um lindo golpe. Entrou a mão do Marcos. Ele vem para cima. Pode acabar com a luta. Pode terminar com o duelo. Marcos Zinhani. Pode acabar com a luta no segundo round. Vai para cima. O Lucas chama para a guarda. Para dar uma respirada. Vai passando por maus bocados. O Lucas. Vem para cima o Zinhani. Quero acabar com a luta no segundo round. Vamos ver se ele vai buscar uma finalização. Trabalha na posição de 100 quilos. Vai passando a guarda. Solta cotoveladas ali o Marcos Zinhani. Tem a resposta do Lucas. Numa posição ingrata. Trabalha no jiu-jitsu ali o Marcos Zinhani. Romano Aurita. Marcos Zinhani de guarda passada ali. Estabilizando bem a posição. Peito com peito. Com o joelho direito. Vai tentando dominar o braço esquerdo do Lucas Campos. Bom momento do Marcos. Conseguiu aí surpreender esse adversário. Que está sobrevivendo, Guilherme. Está demais. Está demais. Está demais o Jungle Fight. Para você que se liga com a gente ao vivo. Mais uma vez o Marcos ali trabalhando para chegar na montada. O Lucas cada vez mais cansado. Mais desgastado. Olha. Esse fim de round vai ser uma eternidade para o Lucas. Será que o Lucas vai sobreviver neste segundo round? O Marcos Zinhani vai para cima. O Lucas vai se defendendo. Coração, raça, vontade. É o que não falta para o Lucas Campos. E ali o Lucas quase que oferecendo o braço. Só que aí não quer arriscar o Marcos Zinhani, né? Já perdeu um army look. Eita, nós. É isso, hein? Misericórdia, Guilherme. Está parecendo eu depois da balada, viu? Cambaleando, voltando para casa, cambaleando. E o detalhe é para o olho esquerdo do Lucas Campos. Se o nosso diretor puder fechar ali, você vai ver a condição do olho esquerdo. Que no decorrer da luta a tendência é fechar, viu? Nossa senhora. Marcos chapando as costas do Lucas. O Lucas é um cara de muito coração. Isso aí a gente não pode duvidar, hein? Guerreiro demais. Aqui o Genásio já grita. Bota para dormir e vai chegando no crucifixo. O Marcos Zinhani é uma posição muito ingrada porque o rosto fica muito exposto. Acaba conseguindo livrar os braços. E agora vamos ver se vai para esse Katagatame. Quem sabe saia uma finalização. Vem buscando a finalização o Marcos Zinhani. Tirou o braço na hora certa. Escapou o Lucas. Escapou mais uma vez. Guerreiro o Lucas. Marcos Zinhani está doido para acabar com a luta já nesse segundo round. Vai suportando o Lucas. Guerreiro. Está montado ali o Marcos Zinhani. Não é a primeira vez que ele conquista essa posição de montada na luta. É ele que já tinha dominado as ações no primeiro round. Agora o domínio fica mais claro. O Lucas já está muito desgastado. Vai sobrevivendo. Mostrando muito coração. Muita raça. Um minuto no relógio para terminar esse segundo round. Um show de imagens. Um show de transmissão para você do Jungle Fight. São várias câmeras espalhadas no ginásio Pelezão. E todas mostram o Mano Laurito. O sofrimento do Lucas. O Lucas se ele conseguir terminar esse round. Se ele conseguir sobreviver até o final desse round. O Cutman vai ter aí um minutinho para fazer um milagre naquele olho lá que está completamente fechado já. Olha o Matalhão. Mas está meio de lado. Será que pega? Vamos ver. Vai buscando a finalização. Marcos Zinhani. Vai botar para dormir. Botou. Batucou o Lucas. É fim de luta. Vitória por finalização de Marcos Zinhani. Domínio absoluto do Marcos Zinhani. Já tinha vencido o primeiro round. No segundo round ele ampliou mais ainda. Deixou mais clara a sua técnica, a sua categoria, a sua contundência. Claramente, fisicamente mais preparado, com mais gás. O Lucas já no primeiro round já estava de boca aberta. Desgastado, cansado. E aí você vê o momento da finalização. Aí sim, ele se ajeita bem nas costas do Lucas Campos. Fecha o Matalhão. Dá pressão. É um estrangulamento que tem que bater, Guilherme. Senão vai apagar, vai dormir. Não tem o que fazer. Grande vitória do Marcos Zinhani. Tá aí, ó. Já estava com a lataria estragadíssima ali o Lucas. Olha o olho dele. Rapaz. Já estava fechado ali. Sofreu demais o duelo, o Lucas. E o Marcos Zinhani consegue a vitória. Por finalização. Tem muita luta pela frente, hein? Tem muita luta pela frente. Tem mais oito lutas para rolar aqui no Jungle Fight 107. Tem duas disputas de cinturão ainda. Que você vai curtir com a gente ao vivo. Aqui direto de São Paulo. Você não perde absolutamente nada desse Jungle Fight 107. E aí a torcida do Marcos Zinhani. Fazendo barulho, comemorando a vitória dele. Aqui em São Paulo. Nós vamos com o anúncio oficial. Para você que curte a nossa transmissão. A vitória do Marcos Zinhani, que vai sendo cumprimentado ali. Pela galera do seu córnea. Olha como está bonita. A arena aqui em São Paulo. Aqui o ginásio Pelezão. Sensacional a estrutura montada pelo Jungle Fight. Vamos com o anúncio oficial. Chega mais a voz do trovão. Sandribas. E aí? Um abraço bem legal dos dois atletas. Mostrando a união do esporte do MMA. Chega mais Sandribas. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o anúncio do resultado oficial do vencedor deste combate. O árbitro é de dias. Interrompeu a luta aos 4 minutos e 33 segundos do segundo round. Sendo assim, vitória por finalização em Mata Leão de... Marcos Zinhani. Parabéns Marcos Zinhani vencendo por finalização.